Pessoal, eu queria mostrar pra vocês que eu ganhei um livro muito massa, é o Razões para Ser de Esquerda. Você pode pensar que é um livro um pouco estranho, a gente tem um índice aqui, né, todos os assuntos que ele aborda. Vamos lá pro capítulo, por exemplo, de moral, né, as razões morais pra você ser de esquerda. Nós conseguimos ver que tem um avançado, a ética também, tem vários motivos. Progressivo, é, bom, ambiental também. Muitos motivos, eu achei que é um livro excelente, muito bem escrito, 10 de 10 eu compraria.